Música Beleza, a TV Caju vem cumprir mais uma festa, hoje a festa dos pais aqui em Júnior Fofo Aqui em Pinto Beira, distrito de Veracruz aqui em Rio Grande do Norte E vem comigo Olha só, olha só, chegamos e já estamos bem recebidos Olha só quem nos aguarda aqui, deixa eu conversar com essas meninas Olá, boa noite Como é seu nome? Lia E o seu? Cíntia Adrela Paloma Andresa Olha que meninas bonitas, e por que vocês não entraram na festa ainda? Está todo mundo liso Liso? Sim, isso mesmo, todo mundo liso E cadê o namorado de vocês, esposo? Acabou de desmarcar aqui, desde 6 horas da tarde que eu estou aqui esperando, acabou de desmarcar Deu um gelo em todo mundo? Todo mundo Todo mundo aqui Está solteira também? Sempre Então, só posso levar uma? Quem vai comigo? Só vou ser meu bom de for Só vai ser o bom de for Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Marcio Lima, o que esperar da noite de hoje nessa festa aqui em Júnior Fofa, Festa dos Pais? Primeiramente, boa noite a toda a galera da TV Caju, a todo o pessoal do nosso Rio Grande do Norte, obrigado pela minha satisfação imensa, a festa vai ser maravilhosa, vai bombar, muitas cenas antecipadas vendidas. Eita Marcio, a gente está aqui de novo, de volta aqui depois da festa. Marcio, a festa foi maravilhosa, muita gente dançando, se divertindo, o que você achou? Gente, a expectativa foi maravilhosa, a festa foi muito boa, o público compareceu, curtiu, e quero desde já agradecer a galera que curtiu meu trabalho aí, então só tenho que agradecer a vocês da TV Caju pelo apoio, meu amigo Luiz Freire aí da Rádio Interativa FM pelo convite, esperamos aí voltar mais vezes com certeza. Marcio Lima é de onde? Qual cidade do Rio Grande do Norte? O pessoal não sabe, mas eu sou de São Paulo, moro aqui há 15 anos, e adotei o Rio Grande do Norte como meu estado, porque meus familiares, meus pais, tios, irmãos, avós, são todos aqui da minha cidade, da cidade de Lagoa Salgada, né? Então, a cidade que eu tenho orgulho, que eu faço parte há 15 anos, assim, pra mim, eu adotei como minha. E as redes sociais de Marcio Lima, hoje, pra galera que está em casa querendo ver Marcio Lima, que trabalho dele? Gente, a rede social, você vai lá no Facebook, você digita lá Marcio Lima, Lagoa Salgada já vai aparecer, vai ter vídeos, vai ter os links lá com alguns vídeos, fotos, músicas, e também, o pessoal que quiser curtir meu trabalho aí no palco MP3, só digita lá Marcio Lima, a sensação jovem. E pra encerrar, uma palhinha pra gente aqui da TV Caju. Toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo, amando todos vocês aí do nosso Rio Grande do Norte. Toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo, amando todos vocês aí do nosso Rio Grande do Norte. E aí E aí E aí E aí E aí A TV Caju mais uma vez, encontrando as meninas aqui nas festas, as meninas estão se divertindo. Adila, você veio de onde, Adila? Eu vim de Natal. Adila, você é promotora de evento, né? Isso veio prestigiar a festa, a festa da Interativa FM. E é um prazer você estar aqui na festa e você é promotora de evento, né? Isso, isso. É, eu promovo outro tipo de evento em Natal. Eu promovo concurso de beleza. Mas é uma honra, uma satisfação estar aqui. Tô gostando muito, apesar de não conhecer a Pitombeira. Tô bem feliz. E você tem alguma festa planejada aqui na região agreste para os próximos dias, os próximos meses? Então, estamos aí para fazer Bom Jesus e Monte Alegre. A gente está à procura de novos talentos. Tem data, mas é prevista para esse evento? Não, ainda. O de Bom Jesus vai ser na primeira semana de setembro. O de Monte Alegre a gente ainda está analisando. Tá certo. Um prazer ter você aqui na TV Caju. Eu que agradeço. Também fazer a gravação. Luiz, o que você está achando de realizar esta primeira festa dos pais aqui em Pitombeira, na residência do nosso amigo Júnior Fofo e a primeira festa da Interativa FM e a primeira festa dos pais aqui. Como você está achando esse evento? Para mim é gratificante fazer a primeira vez a festa dos pais, juntamente com a Interativa FM, que nós fazemos parte da Interativa FM. Quero agradecer mais uma vez os pais que compareceram. Realmente quero agradecer a cobertura total da TV Caju. E para mim é gratificante estar aqui em Júnior Fofo, primeira vez. E para mim é gratificante estar aqui em Júnior Fofo, primeira vez. E para mim é gratificante estar aqui em Júnior Fofo, primeira vez. E para mim é gratificante estar aqui em Júnior Fofo. Até a próxima.